O café é torrado no Rio da Hora O foco especial Olá galera de Joaquim Gomes Olha, não esquecendo Que estamos aqui Na praça pública aqui na televisão Estamos realizando Um evento Onde a gente pode mostrar O nosso café Desejo de Minas O nosso café Torrado e muito na hora Estamos aqui Com a imprensa do povo O nosso amigo Everaldo Do Youtube também Pode seguir aqui Pode dar uma filmada geral aqui Everaldo É um café bem gostoso Um café bem importante É o nosso café É um café que está aí Sempre com todo mundo Sempre ligado, gostoso também Isso é muito importante Com a pessoa aí Que está aí ligado Cafézinho Uma hora Sai quentinho Direto da cafeteira Valeu Vamos lá Obrigado Desejo de Minas O nosso café é o café Desenio de Minas Agradeço a todos os promesses Aquele desejo Betinho Dona Rita Aí, ó. Nosso aroma, né? O nosso Café Inhão já vem pronto para as Minas Gerais, está aqui no Estado de Alagoas. Beleza? Vamos agora, galera, fazer um crash, velho. Fazer um crash. Aqui, ó. Vamos pegar. Esse era o café com um toque especial. É o café cortado e morrido na hora, que é o nosso café desde Minas. O café que está estourando em todas as Alagoas. Aí, ó. Esse vem lá de Minas. Um grande bebe, né? Agora que você tem uma ideia, deixa eu pegar aqui para você ver. Um café mais estourada. Um café mais estourada. Um café mais estourada. Um café mais estourada. Torrado na hora. Aqui, ó. Quem quiser ver, tá vindo aqui, ó. E o nosso café é o melhor café do Brasil. O café é bom demais, viu, Leal? O café torrado muito na hora. Um curso especial. É. Um concurso diferente. O café é bom demais, né, Leal? Imprensa do povo. É. O CCC, o CCC. O CCC, o CCC. O que é que quer seguir a imprensa do povo? É só para lá. Vai lá no YouTube, né? Assina lá. O papai, a gente. Pra gente. É muito importante. Nosso café está aqui, ó. Prontinho para você. Que todo mundo já está convidado Vamos estar aqui até os meus dias São três e doze Está todo mundo convidado Aproveita Por esse momento especial Café, beijos de Minas Um café vai estourar